As obras de canalização do canal Caboclo, no centro de Duque de Caxias, estão na fase de estaqueamento das margens. O trecho inicial da canalização e revitalização é o que corta as comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. A colocação das estacas para a instalação das galerias está sendo feita pela Secretaria Municipal de Obras aqui de Duque de Caxias. As melhorias fazem parte do programa de combate às enchentes, acompanhado de perto sempre pelo prefeito Washington Reis. Com 960 metros de extensão, o canal Caboclo corta o centro da cidade, desembocando na foz do Rio Meriti, entre a rua Coronel Silva Barros e a rua Padre Marinho. As obras fazem parte do PAC, o programa de aceleração do crescimento. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho. Prefeitura de Duque de Caxias.